Natal de todo dia Naquela manhã o chefe de família lia o seu jornal quando, entre várias notícias importantes, deparou com a seguinte nota em destaque Se quiser gozar um dia mais alegre e feliz, reparta com outra em alguma coisa Leu outra vez a nota e dando uma palmadinha na perna exclamou Que ideia interessante! Levantou-se e foi dar uma espiada na geladeira Veja só que beleza! Dois perus assadinhos! Tirou então o maior, colocando-o numa bandeja descartável envolvida Numa folha de papel laminado, em um pequeno cartão Ele copiou a nota encontrada no jornal e depositou sobre o presente Tomando o chapéu, saiu com a bandeja dentro de um cesto vazio que a esposa recebera com as guloseimas E seguiu em direção à casa do velho sapateiro ali do bairro Devagarzinho e sem fazer barulho, ele colocou o cesto na porta da entrada, bateu palmas e antes que o atendessem, seguiu rapidamente o seu caminho de volta Carregando consigo uma grande sensação de bem-estar Que magnífica e oportuna surpresa! Disse o sapateiro ao descobrir que na sua porta havia um presente Lendo o cartão, ele coçou a cabeça, como quem está à procura de alguma coisa Finalmente, concluiu com alegria Já sei o que vou fazer Levarei a franguinha que havia comprado para o meu almoço de hoje E a darei para a pobre viúva do meu amigo Mendes Guardou no forno o peru que recebera e no mesmo vasilhame meteu a franguinha ainda sem assar Também acompanhado do mesmo cartão Deixando tudo na porta da viúva Esta, ao abri-la, arregalou os olhos diante da tão agradável surpresa Lendo o cartão, disse depois de pensar um pouco Levarei o pudim que fiz para a pobre lavadeira Que está meio adoentada Ela estava no quintal estendendo roupa E nem viu a viúva entrar, colocar os cestos sobre a mesa e sair Quando viu o presente e leu o cartão Ficou também entusiasmada com a ideia E decidiu assar um bolo E levar aos pequenos órfãos do senhor Bastos E assim fez Tomou, foi à casa das crianças E entrando sem bater O colocou sobre a mesa Na presença dos três órfãos Dizendo Se quiser gozar um dia muito mais alegre e feliz Reparta com outrem alguma coisa As crianças, vendo o bolo Ficaram emocionadas E disseram umas para as outras Um bolo de verdade para nós Igualzinho ao que a mamãe fazia Como está cheiroso O mais velhinho dos três Lembrando as palavras da lavadeira Sugeriu cortar uma fatia do bolo E levá-la para o Tonico Que é aleijado Também pobrezinho E que nunca recebe coisas gostosas de ninguém Os outros dois concordaram E eles, alegres Saíram levando a fatia para O menino Que passava o dia em sua cadeira de rodas Entregando o pedaço de bolo Um dos órfãos repetiu para ele Se quiser gozar um dia muito mais alegre e feliz Reparta com outrem alguma coisa Depois saíram os três Tonico foi comendo o bolo E espalhando as migalhas Para os passarinhos Que comiam Saltitando Como a dizer também Se quiser gozar um dia mais alegre Reparta com outrem Alguma coisa Pense nisso E tenha um feliz e santo Natal Música Música